O livro de provérbios, capítulo 3, eu farei a leitura apenas dos versos 5 e 6, mas se possível mantenha a sua Bíblia aberta, porque na verdade vamos trabalhar todo esse provérbio, provérbio Capítulo 3, apenas os 5 e 6 agora, mas por gentileza mantenha aí a sua palavra aberta Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Oremos mais uma vez irmãos, bondoso Deus obrigado pela alegria, o privilégio Deus de estarmos juntos aqui E agora Pai, que a tua palavra já foi lida, será aqui exposta, pregada, que o Senhor venha e ilumine Pai Ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que verdadeiramente a tua palavra ela venha E internalize em nós e que ela não se detenha tão somente em nós, mas que através das nossas vidas Do nosso testemunho, do nosso falar, dos nossos lábios, essa palavra possa se propagar Até os confins da terra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém Queridos, olhar a vida como uma grande jornada É algo que nós encontramos tanto aqui na Bíblia, como até mesmo na literatura em geral Uma história em especial que eu gosto muito é a história escrita ali por Alexandre Dumas O Conde de Monte Cristo, uma jornada épica com várias reviravoltas ali, muito interessantes O Peregrino de John Bunyan também, a outra história em que o protagonista cristão Ele então agora vai prosseguir ali em uma grande jornada E falar queridos, sobre jornada, sobre caminhos a serem seguidos É muito comum também aqui nesse livro de provérbios Apesar da Bíblia ela ser tão clara quanto ao caminho a ser seguido, que é o de Cristo Visto que ele próprio afirmou ser o caminho, a verdade e a vida O mundo ele insiste em discursos tais como todos os caminhos levam a Deus E essa mentira queridos, tida pelo mundo aí como verdade A verdade vai aos poucos sendo lançada aos nossos ouvidos, aos nossos olhos De maneira que por vezes estamos defendendo esse tipo de conceito sem nem mesmo perceber Quando você por exemplo aí compartilha citações, frases ou mesmo vídeos de indivíduos Que tratam a fé de forma diferente de como nós tratamos Você já está de certa forma dando aí voz a esse tipo de discurso Jesus deixa claro que nessa vida só podemos tomar dois caminhos O que leva a destruição ou o que leva a vida Mateus 7, 13 e 14 vão nos contar essa história E aqui nesse livro então de provérbios As palavras caminho e vereda elas aparecem quase que cem vezes A sabedoria queridos, é como um caminho então a ser seguido E é a grande ênfase então desses capítulos 3 e 4 E justamente também as bênçãos que o povo de Deus desfruta Quando agora anda por esse caminho, o caminho da sabedoria O caminho da sabedoria é o caminho então que conduz a vida Enquanto que o caminho da loucura conduz a morte Com isso, olhando agora aqui para esse capítulo 3 de provérbios Constatamos que deve então ser sim a sabedoria Quem dirige o nosso caminho Vamos observar então agora queridos, como isso acontece Os versículos centrais desse capítulo 3 são esses que nós lemos há pouco Os versos de número 5 e 6 Diz o nosso texto Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Essa é uma promessa queridos do nosso Deus Uma vez que observemos então agora As condições apresentadas aqui dos versos 1 a 12 desse capítulo 3 Em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento Deus cumpre suas promessas Quando então o seu povo obedece aos seus preceitos, aos seus desígnios Então aqui nos versos 1 a 12 A primeira condição para receber a orientação de Deus É aprender a sua verdade Versos de 1 a 4 vão nos falar sobre isso Diz o texto Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Ata-as ao pescoço Escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens A vontade de Deus queridos Ela é revelada em sua palavra E para agora conhecer essa palavra É preciso sem dúvida nenhuma estudá-la E também obedecê-la Quando a palavra do Senhor então agora Internaliza em nossos corações Não sendo mais algo distante Mais próximo, acessível a nós Nós desenvolvemos o que o nosso texto chama aqui De benignidade e fidelidade Elas se tornam como que adornos em nossa vida Não adianta andar ali com uma Bíblia Debaixo dos braços Ter a Bíblia no seu celular instalada Se você não tem por hábito meditar nela Ter com ela familiaridade E o próprio texto nos afirma Que uma vez que essa palavra Sendo obedecida agora Serão acrescentados Anos de vida E paz Se a primeira condição Para receber essa orientação de Deus É aprender a verdade de Deus Agora A segunda condição é Obedecer A vontade de Deus Diz o nosso texto Versos 5 a 8 Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele Endireitará as tuas veredas Não seja sábio Aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Será isso Saúde para o teu corpo E refrigério Para os teus ossos Precisamos crer queridos No Senhor De todo o coração Obedecendo a Ele Claro em todos os seus caminhos E isso significa queridos Ter um compromisso com Ele real Um compromisso verdadeiro com Ele E esse termo Confiar aqui no verso 5 No original Significa também Prostrar-se com o rosto em terra Em uma posição vulnerável É a figura aqui De um servo Que agora Aguarda As próximas ordens Do seu Senhor Pronto ali A obedecer Não significa Portanto Uma obediência cega Que ignora A nossa inteligência Mas nos adverte A não depender Da nossa Própria sabedoria Ou mesmo Da sabedoria de outros Como a sabedoria do mundo Bruce Waltz Afirma que A advertência De não ser sábio Aos nossos próprios olhos Verso 7 Proíbe a pessoa De ser um sabe-tudo Individualista Que faz as coisas Ao seu modo Um estado Pior Do que ser Um insensato Por maior que seja Queridos A sabedoria de alguém Jamais Essa sabedoria Pode ser comparada Ao Senhor Por isso O verso 7 Então encerra Afirmando Para se temer Ao Senhor Apartando-se Do mal Evitar o mal Evitar o pecado E é resultado Sem dúvida nenhuma Do temor Ao Senhor Porque Agora Eu não quero mais Satisfazer a mim mesmo Aos meus próprios desejos Ser sábio Aos meus próprios olhos Mas agora Eu quero Agradar Ao Senhor A quem eu temo E a terceira condição Se desejamos Que Deus agora Dirija o nosso caminho É compartilhar As bênçãos de Deus Versos 9 e 10 Diz o texto Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias De toda a tua renda E se encherão Fartamente Os teus celeiros E transbordarão Divinho Os teus Lagares No Antigo Testamento Queridos Era comum Do israelita Ali levar Ao Senhor Os primogênitos Dos seus rebanhos As primícias Ali do seu campo E fazendo assim Reconhecer A bondade E a soberania Do Senhor Quando não somos Fieis Queridos Em ofertar Ao Senhor Mostramos com isso Que na verdade Nós não confiamos É nele Veja Nossos dízimos E ofertas Não são pagamentos Ao Senhor Por suas bênçãos Mas São claras Evidências Da nossa fé Da nossa Obediência a Ele Mateus 6 21 Jesus nos diz Porque Onde está O teu tesouro Aí Também Estará O teu coração Precisamos Sempre Queridos Contribuir De coração Assim como Nós vimos Há pouco Na nossa Prestação De contas Das mais De mil Sextas Básicas Arrecadadas Em pouco Mais aí De quatro Domingos Segunda Coríntios 9 Verso 7 O apóstolo Paulo escreve Cada um Contribua Segundo tiver Proposto No coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus Ama A quem Dá Com Alegria E nossa Quarta Responsabilidade Agora queridos É nos sujeitarmos A disciplina De Deus Versos 11 e 12 Diz o texto Filho meu Não rejeites A disciplina No Senhor Nem te enfades Da sua repreensão Porque o Senhor Repreende A quem ama Assim como Pai Ao filho A quem Quer bem Faz parte Queridos Do plano De Deus Que seus filhos Eles sejam sim Disciplinados E com isso Agora possam Desenvolver Um caráter Semelhante Ao de Cristo E veja Deus não Disciplina Alguém Em busca Ali De castigo Mas ele Nos disciplina Queridos Como Um pai Amoroso De fato Que corrige O seu filho Amado Por vezes Nós somos Disciplinados Pelo Senhor Por conta Da nossa Rebeldia E precisamos Sim Nos arrepender Em outros momentos A disciplina Do Senhor Ela nos guarda Até mesmo De pecarmos Por isso Mesmo Quem Num primeiro Momento Ser disciplinado Pelo Senhor Até te magoe Não guarde Isso No seu coração Deuteronômios 8 De 2 a 5 Nos mostram Ali As experiências Do povo No deserto Quando Deus Ali os disciplinou Mas mesmo Assim Enviava O maná Não deixando Que envelhecessem As suas roupas Nem inchasse Ali Os pés Do povo Durante Aqueles 40 Anos De peregrinação Deus Sempre Nos disciplina Em amor E a partir Então queridos Desse verso De número 13 Até o verso De número 35 Salomão agora Vai tratar Acerca das Bençãos Que chegam Ao povo De Deus Uma vez Que andemos No caminho Da sabedoria E a primeira Benção É a verdadeira Riqueza Que vem Da sabedoria Versos 13 A 18 Diz o texto Feliz o homem Que acha sabedoria E o homem Que adquire conhecimento Porque melhor É o lucro Que ela dá Do que o da prata E melhor A sua renda Do que o ouro Mais fino Mais preciosa É do que pérolas E tudo O que podes Desejar Não é comparável A ela O alongar-se Da vida Está na sua mão Direita E na sua esquerda Riquezas e honra Os seus caminhos São caminhos Deliciosos E todas As suas veredas Paz É árvore De vida Para os que Alcançam E felizes São todos Os que A retém Aqui Salomão Então agora Confronta A riqueza Da sabedoria Com as riquezas Que o mundo Pode oferecer Qualquer ouro Ou prata Não é páreo Para o valor Da sabedoria Adquirida Comentarista Que citei Há pouco Bruce Waltz Ele afirma Que a sabedoria É melhor Que o lucro Da prata Pois o dinheiro Pode colocar A comida Na mesa Mas não A comunhão Ao redor Dela Pode dar Uma casa Mas não Um lar E pode dar Joias A uma mulher Mas não O amor Que ela Deseja De fato Sem dúvida Nenhuma Queridos Que é bom Ter as coisas Que o dinheiro Ali Pode comprar Desde que Não deixemos De lado As coisas Que o dinheiro Não compra A felicidade O bem estar E a paz Não são Consequências De sucesso Financeiro Mas são sim Garantias Para aqueles Que vivem Pela sabedoria De Deus Outra bênção Queridos É a harmonia Com a criação De Deus Versos 19 e 20 Diz o texto O Senhor Com sabedoria Fundou a terra Com inteligência Estabeleceu os céus Pelo seu conhecimento Os abismos Se rompem E as nuvens Destilam Orvalho Aquele que caminha Então queridos Agora Na sabedoria De Deus Entende Que o mundo Em que habitamos Pertence ao Senhor Foi a própria Sabedoria De Deus Que fez agora Todas as coisas Inclusive Então as chamadas Leis da natureza E o cristão É aquele Que sim Vive Como um verdadeiro Mordomo Da criação De Deus Que não adora Ao que Deus Criou Mas cuida Cultiva Gerencia Não para a sua glória Mas para a glória Do nosso Deus E a terceira benção É o cuidado De Deus Conosco Versos 21 a 26 Filho meu Não se apartem Essas coisas Dos teus olhos Guarda a verdadeira Sabedoria E o bom ciso Porque serão Vida para tua alma E adorna o teu pescoço Então Andarás seguro No teu caminho E não tropeçará O teu pé Quando te deitares Não temerás Deitar-te-ás E o teu sono Será suave Não temas O pavor repentino Nem a remetida Dos perversos Quando vier Porque o Senhor Será a tua segurança E guardará Os teus pés De serem Presos Uma vez Que é Deus Queridos Quem dirige O nosso caminho Ele tem poder E autoridade Para guardá-lo É claro Que o Senhor Não tem Obrigação De proteger Aqueles que Deliberadamente Se desviam Dos seus caminhos As pessoas Se desviam Insistem Em retirar Deus De todos os momentos Da sua vida Da sua casa Do seu ambiente De trabalho Das escolas Faculdades Mas quando as coisas Vão mal São os primeiros A questionar Por que Deus Fazendo assim Essas pessoas Estão na verdade Tentando ao Senhor Quando nos entregamos De fato ao Senhor Todo o nosso corpo É dele No original hebraico Essa parte É intencionalmente Aqui Tratada Como As partes Do nosso corpo Mostrando O cuidado Do Senhor Conosco Por completo Por exemplo Verso 21 É como se Estivesse aí Deus nos ajudará A manter os olhos Na direção certa Verso 22 Não deixará Que o nosso pescoço Nos faça Virar o rosto Para longe Dos seus caminhos Versos 23 E 26 Manterá os nossos pés Na trilha correta E verso 24 Guardará Até mesmo A nossa coluna Enquanto Dormimos Esse é o nosso Deus O Deus O Deus que nos guarda O Deus que nos protege Por isso Não temeremos O mal E a quarta bênção Queridos É do relacionamento Saudável Com o nosso próximo Versos 27 A 35 Não te furtes A fazer o bem A quem de direito Estando na tua mão O poder de fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã Então tu darei Se o tens agora Contigo Não maquines o mal Contra o teu próximo Pois habita junto de ti Confiadamente Jamais pleiteis Com alguém sem razão Se te não houver Feito mal Não tenhas inveja Do homem violento Nem sigas nenhum De seus caminhos Porque o Senhor Abomina o perverso Mas aos retos Trata com intimidade A maldição do Senhor Habita na casa Do perverso Porém a morada Dos justos Ele abençoa Certamente Ele escarnece Dos escarnecedores Mas dá graça Aos humildes Os sábios Herdarão honra Mas os loucos Tomam sobre si A ignomínia Os cristãos Sábios Queridos Eles são Generosos Com o próximo E vivem Em paz Com ele Se esforçando Inclusive Para evitar ali Conflitos Desnecessários Romanos 12 18 Paulo nos pede Se possível Quanto depender De vós Tende paz Com todos os homens Se nós Verdadeiramente Amamos ao Senhor Amaremos também O nosso próximo Da mesma forma Como gostaríamos Que ele Nos amasse Mas se o próximo For então Alguém aqui Perverso Que zomba Da nossa fé Como então Aí os versos 31 a 35 Nos mostram Fique firme Pois Deus É quem te guia Ele cuidará Para que a sua luz De fato Brilhe através Da sua vida De forma Que o seu amor Transpareça Através De você Fazendo assim Será você Quem o influenciará Para o caminho Da sabedoria E não o contrário É difícil Convivermos Com pessoas Que não gostam De cristãos Por perto Mas nós precisamos Queridos Orar Ter paciência E claro Muita sabedoria No lidar Com essas pessoas Mas veja Isso também É uma oportunidade Que o Senhor Tem te dado Seja no seu ambiente De trabalho Seja até mesmo Dentro da sua casa Na sua família Uma oportunidade De abençoar De testemunhar De Cristo De mostrar A essas pessoas Que o cristão Ele tem Outras prioridades Que o cristão Ele tem Um outro discurso Até mesmo Um outro vocabulário Essa semana Nós tivemos Um momento difícil De dor Que foi a perda Da nossa querida Irmã Mísia Uma querida Irmã Que sempre sentava-se ali Naquele banco Embaixo Das escadas No momento Devocional Que tivemos Por sua vida Transmitido Pelas nossas Plataformas virtuais Nós cantamos Falamos dela Com um sorriso Nos lábios E aí o seu filho Ao invés de Quem sabe Ali se mostrar Desesperado Revoltado Com alguma questão Leu diversos salmos Exaltando a grandeza A soberania E o cuidado De Deus Sobre a sua vida E também Da sua família Assim é o cristão Queridos A nossa prioridade É a glória É o louvor Ao nosso Deus Caminhando aqui Para a nossa conclusão Diariamente São diversos Os caminhos Que nos são ofertados A sabedoria Do nosso Deus Certamente É o que deve Dirigir o nosso caminho Se o caminho A jornada Está difícil Saiba Que Jesus Caminha com você Que Ele está Ao seu lado Nesse caminho Na verdade Queridos A sabedoria De Deus Encarnada É Cristo Jesus Impossível Seguir Caminhar Por essa jornada Divorciado De Cristo Vimos aqui As condições Para recebermos Orientação De Deus Bem como As bênçãos Se vivermos Uma vida Com Deus No controle Mas não se engane Sem Cristo Nada Conseguiremos Fazer Ele é a própria Sabedoria de Deus Como Paulo Nos afirma Em 1 Coríntios 1,24 Mas para os que Foram chamados Tanto judeus Como gregos Pregamos a Cristo Poder de Deus E sabedoria De Deus Portanto Olha o Senhor Peça Que Ele Te oriente Te instrua Que você tenha Discernimento Para dizer Não As propostas Aos caminhos Do mundo No seu trabalho Na sua vida Na sua família E que você Caminhe na sabedoria Que é Cristo Jesus Nosso Senhor E Salvador Paulo ainda escreve Aqui nessa carta De 1 Coríntios Capítulo 1 Agora no verso De número 30 Mas vós Sois Dele Em Cristo Jesus O qual Se nos tornou Da parte De Deus Sabedoria E justiça E santificação E redenção Somos Dele Queridos Vamos orar Você vai ter agora Um tempo De oração silenciosa Um momento Onde você vai Com o Senhor Conversar E apresentar a Ele Quem sabe Alguma questão Fique à vontade De Com o Senhor Expor Por vezes Tantas propostas Propostas Indecentes Propostas que São contrárias Ao ideal do Senhor Para A sua vida Que você Nesse tempo Apegue-se A Cristo Caso alguém Que Também nos acompanhe Ainda não tenha Sua vida Entregue totalmente A Ele Esse também É o tempo Ele é o caminho A verdade E a vida Bondoso Deus Somos o Teu povo Tão falhos Tão pequenos Mas que por vezes Pensamos que Somos conhecedores Que somos bons Que De fato Aos nossos olhos Temos algum tipo De sabedoria Ó Deus Perdão Perdão por toda A vaidade Que por vezes Nós temos Que seja Senhor Deus Em nome de Jesus A Tua sabedoria Em nós Cristo Jesus Deus A preencher Os nossos corações A falar Através de nós Obrigado Porque Não temos Mérito nenhum Mas o próprio Sangue de Cristo Nos compra Nos redime Nos lava Nos purifica E hoje Deus Imensamente Gratos Nos achegamos A Ti Rogando Então Pelo Teu Cuidado Pela Tua Proteção Pela Tua Sabedoria Assim Assim como Tiago Tanto nos Orienta Que Peçamos Sabedoria Ó Deus Que a Tua Sabedoria Invada E preencha Os nossos Corações Pensou E cada Querido Teu Cada Querida Cada Família Deus Nessa Semana Que seja Mais uma Semana Debaixo Do Teu Cuidado Sabemos Que lutas Virão Por vezes Dificuldades Mas Cristo Caminha Conosco É por Nós Sem Ele Nada Podemos Fazer Por Intermédio De quem Nós Oramos Amém